Saúde muito debilitada por inúmeras cirurgias, depressão, divórcio e até um anúncio sexual bagunçaram a existência do magnífico Brandon Fraser, um dos meus atores preferidos. Tudo isso está por trás das lágrimas incontidas do ator durante seu discurso após receber o primeiro prêmio relevante na carreira. Precisamos falar sobre Brandon Fraser. No último domingo, Brandon protagonizou um momento pra lá de épico e emocionadíssimo quando ganhou o prêmio de melhor ator no Critics' Choice Awards pelo sensível e dramático Arba Leia. Showed-me where to go to get to where I needed to be. If you, like a guy like Charlie, who I played in this movie, in any way struggle with obesity or you just feel like you're in a dark sea, I want you to know that if you too can have the strength and just get to your feet and go to the light, good things will happen. Thank you. Good night. Se os críticos do Globo de Ouro, uma semana antes, não fizeram juiz ao ator, o Critics' Choice foi lá e resolveu a broca. O que acontece é que mesmo que ele tivesse ganhado o prêmio de melhor ator, ele não estaria lá pra receber, pois boicontou o Globo de Ouro por motivos pessoais e pra lá de legítimos. We're doing this interview the morning after the Golden Globes. Where were you watching the Golden Globes from? I was fireside in my woolen socks. You were nominated but didn't win. Surprised me, surprised a lot of people on social media. No reason to be surprised. Austin Butler's win is exemplary. Sure. Well deserved. Agora pega a pipoquinha aí que você vai entender a real sobre o que está acontecendo. No começo dos anos 90, Brendan aparece nas telas, mas ainda timidamente. Muito bonito e carismático, já apresentava algum potencial pro futuro. Filmes como a Comédia Pastelão, O Homem da Califórnia e o maravilhoso Código de Honra o fizeram ser percebido pela indústria, mas seguiu fazendo comédias safadinhas, o que deu a ele o rótulo de bobo e sexy. George, o Rei da Floresta foi o primeiro sucesso em que estrelou e depois ele veio mais desafiador no drama Deuses e Monstros, ao lado do grande Ian McKellen. Mas a sua explosão mundial e o papel que me fez virar fã dele para todo o sempre foi o do aventureiro Sr. O'Connell no clássico A Múmia de 1999. E que faturou 414 milhões de dólares. Ele voltou para mais dois filmes da franquia, mas só o primeiro da sequência que realmente deu certo, principalmente em bilheteria. Ou seja, foi em 2001, ano do lançamento de O Retorno A Múmia, que começou a decadência de Brendan. Para os fãs parecia ser só uma má fase, péssimas escolhas de projetos e etc, mas o buraco era mais embaixo. É fato que ele seguiu fazendo bons filmes, como Crash do Limite e Viagem ao Centro da Terra, mas ele tinha umas paradas meio estranhas que o faziam ir e voltar da indústria e ainda assim seguiu fazendo projetos banais e irrelevantes. Em 2014 ele se volta para as séries televisivas, pegando projetos que desafiam seu estilo comum, mais uma vez levantando os braços e dizendo para a indústria Mas algo não estava certo. Com o Brendan. Sua saúde estava em situação delicada há vários anos por inúmeras cirurgias. O motivo? Por exemplo, nas três sequências da Múmia, Brendan fez todas as cenas de ação dispensando completamente os dublês. E isso obviamente que destruiu suas costas, seus joelhos e até suas cordas vocais. Sete fucking anos dentro de hospitais. Caralho! Outro fato dessa problemática foi o divórcio com Afton Smith, com quem teve três filhos e esse processo foi cansativamente explorado pela mídia. Lamentavelmente perdeu sua mãe nessa mesma fase, vítima de um câncer. Bom, foram quase dez anos de um pesadelo dentro de um contexto sem fim. Como se não bastasse, ficamos sabendo em 2018 que essa situação toda ainda tinha um agravante. Em entrevista a GK, Brendan falou sobre um assédio sexual sofrido em 2003 durante um evento. O assediador era ninguém menos do que Philip Berk, o ex-presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que recentemente negou o ocorrido, mas admitiu que, à época, escreveu um bilhete de desculpas ao ator. E aqui, obviamente, nós temos a razão pela qual Brendan boicotou o Globo de Ouro. A HFPA é justamente quem promove e escolhe os indicados à premiação. Abre aspas. Minha mãe não criou um hipócrita. Fecha aspas. Fato é que Austin Butler ganhou, e talvez nunca vamos ficar sabendo se isso teve ou não a ver com o caso de Brendan Fraser. Contudo, não se pode minimizar a excelência do trabalho desse garoto para viver Elvis. Sim, foi um prêmio merecido. Mas eu daria pra Brendan. Sem fanzismos. Vou parando por aqui, mas não sem antes lembrar vocês que, uns meses atrás, durante o Festival de Cinema de Veneza, Brendan foi ovacionado por seis minutos, no dia em que Daywell foi lançado ao público e gerou muitos aplausos e lágrimas. Isso é um mínimo que a indústria e nós, os fãs, podemos fazer para honrar e dignificar toda a trajetória e luta incansável do ator para chegar onde ele chegou. E ainda vai chegar, escreve o que eu tô dizendo aí. E agora você sabe o que tá por trás daquele discurso emocionante, profundo e sincero. Muito obrigado pela atenção. Se você chegou até aqui, até breve. E aí